Bom dia, bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria ter você conosco nesse dia 15, sexta-feira, quarta semana da quaresma, minha gente. Você que chega pela primeira vez, nossa, que alegria ter você conosco. Se inscreva no canal, joinha, like agora para todo mundo, um breve comentário, que seja um amém. Isso vai fazer com que esse vídeo tenha vida e o próprio YouTube vai oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Lembrando que hoje à noite, às 19h, teremos a nossa missa com o sexto dia da novena de São José. Tudo isso você vai poder acompanhar aqui pelo nosso canal. Mas agora eu quero convidar você a abrir o seu coraçãozinho, porque juntos vamos ouvir e meditar a liturgia, a palavra de Deus no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procurou matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que Ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo, Vós me conheceis e sabéis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não havia chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, O texto bíblico de João relata parte dos eventos que ocorreram durante a festa dos tabernáculos, onde Jesus ensinava no templo e despertava diferentes reações nas pessoas. Destacando a aplicação espiritual para as nossas vidas, podemos refletir sobre a importância de discernir a verdade e manter a confiança em Jesus, mesmo diante das controvérsias e dúvidas que podem surgir. Na passagem, vemos que Jesus ensinava publicamente no templo e causava debate entre as pessoas. Alguns questionavam sua origem e autoridade, enquanto outros criam nele como o Messias prometido. Em meio a essas discussões e incertezas, Jesus enfatiza a necessidade de se voltar para ele como fonte de verdade e salvação. Portanto, a aplicação espiritual para a nossa vida, que podemos extrair desse texto, é a importância de manter nossa fé em Jesus, mesmo quando somos confrontados com questionamentos e divergências. Devemos buscar a sabedoria divina, discernir a verdade em meio às opiniões conflitantes e permanecer firmes na nossa confiança em Cristo. Assim, podemos refletir sobre como lidamos com as dúvidas e incertezas que surgem em nossa jornada espiritual. Lembrando que é essencial manter nossa fé em Jesus como a pedra angular de nossas vidas. Esse texto, minha gente, ainda nos convida a confiar em Cristo como nosso guia e salvador, independentemente das circunstâncias ou das opiniões contrárias que possam surgir ao nosso redor. Amém! Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro. Vamos invocar uma bênção muito, mas muito especial. Senhor Deus, infinita bondade, misericórdia, mais uma vez, Senhor, estando na Tua presença, Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, essa oportunidade que temos todos os dias, através do nosso canal, meditarmos a Palavra de Deus. Mas agora, Senhor, invocamos a Tua bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente, que cada filho, cada filha que nos acompanha e aqueles que vão receber esse vídeo também, sintam descer do céu sobre eles toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual, através dessa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pode tomar essa água. Deus abençoe você. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando. Deus abençoe.